Todo dia sem Cristo acaba em noite, toda noite com Cristo acaba em dia, se você está vivendo um momento de noite, tristeza, perdeu um ente querido, depressão, doença, segura na mão de Deus, porque o dia vai nascer, mas cuidado em, com quem está só dia, é só festa, bebida, hoje, dinheiro, todo dia sem Cristo, termina em noite, toda noite com Cristo, é por isso que nós estamos com Ele, para que nas noites escuras da nossa fé, nós possamos acreditar, quando a noite é mais densa, meia noite, daí para frente, já começa a clarear.